Oi galera, o que que eu falo? Eu tô fazendo mais um vídeo aqui no canal. Tô com cenário novo. Gente, eu sei que eu prometi, eu sei que eu prometi fazer vídeo todas as 7 horas, todo dia, mas é porque eu tô lançando o primeiro vídeo aqui no canal e não tem aquele poster que o meu inscrito me deu, tá ali ó. Eu disse que eu ia usar ele. Gente, hoje eu pedi, hoje eu vou ensinar você a fazer uma torneirinha, que quando você abrir a tampa sai a água e quando você fecha, para de sair a água. Eu vou mostrar no final do vídeo, eu prometo que isso vai funcionar. Vamos lá. Primeiro você vai precisar de uma garrafa. Faça um furo bem aqui. Com isso já feito, é só tapar um furo com o dedo e encher de água. Gente, eu estou aqui no portão da minha casa e como vocês podem ver, tá aqui a torneirinha. E como não é mentira minha, gente, tá aqui cheio de água, com furo, com furo e não está derrubando. Por quê? Porque está fechada. Agora, se eu girar, ó, a tampinha. Água sai. Porque o ar entra e a água começa a sair. Agora, se eu fechar... Agora começa a sair. E aí? Gente, desculpa pela suada de moto. É que vocês sabem que é meio difícil gravar na rua, que fica muita, mas muita, mas muita suada gente falando. Mas, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu não esqueci de começar o vídeo com isso daqui, ó. Desculpa, gente, o celular bugou. E aí? E aí? E aí? E aí